Cara, e pra tu, dentro desse contexto todo em Carlos, já era pai? Sim. Já era pai, a família estava bem, casado, Alberta, Rio de Janeiro. Depois que passou essa Copa do Brasil, veio a Copa do Brasil em 2004, que também foi uma pancada muito grande. E pra você, depois daquele jogo lá, cara, que você era uma das referências, não só técnicas, mas também um dos mais velhos, um dos caras mais experientes. Mas, assim, nesse jogo, eu estava já com um problema de físico, clínico, estava com uma lesão na coxa, estava com um estiramento na coxa. Só pra falar desse fato, vocês foram campeões cariocas? Sim. Ganharam do Vasco, naquele jogo que o Jean fez três gols, não foi? É, isso aí. E aí a gente chegou na final, e eu lembro bem, assim, que no jogo de ida, lá em São Paulo, eu já não era o titular, né, porque eu estava machucado. Tinha um outro rapaz, como é que era? Era o Roger. Roger, era isso. Ele estava no momento bom também, estava bem, ele é bom lateral. E quando eu fui para São Paulo, mesmo machucado, concentrei, o Abel vai e me coloca no jogo. Lá, o Flamengo estava perdendo, um 2x1. Eu batia bem, falta de forte, né? Botei a bola lá na... Longe. Pô, teve uma pancada, né? Uma bola entrou. Beleza, né? 2x2. Pô, agora vamos levar um empate para o Maracanã, né, cara? Forar de casa, eu era um pouco qualificado. Maravilha. E aí, eu... Na sexta, sábado, sábado, eu caso. É a minha esposa, né? Na igreja, a gente já... Só que o problema é que no domingo tinha jogo. E aí eu tinha pedido a liberação do Flamengo e tal. O Júlio falou disso, não, você não pode. É um momento bom teu agora, pô, você pode ser titular quarta-feira. Que é o jogo do Campeonato Brasileiro. É, contra o Figueirense. Hoje já não teria mais, por exemplo. Você adiaria a rodada e... E aconteceu. Eu machuquei nesse jogo. Eu já estava machucado. Aí fui para o jogo, passei a noite toda. Falei, ó, cara, eu não tenho como não aproveitar. Eu não bebo, eu já não bebia nessa época, eu não bebia. Então, eu era tranquilo. Eu não tenho como não aproveitar o meu casamento. Eu tentava, porque já estava tudo programado. A gente não ia imaginar que ia coincidir muito próximo da final. Mas o certo ali era você estar fora do jogo e só volta na segunda-feira, à tarde, tranquilo. E eu não bebia, então era só dormir mesmo. E para o mais importante, que era a Copa do Brasil. E era a Copa do Brasil. Para o Brasileiro, a gente estava ali, tranquilo. Não tinha... Claro, não. E tinha como mudar a situação. Isso. E aí eu fui para a volta redonda jogar contra o Figueirense. Passei a noite toda, hein, claro. Sete horas da manhã, dormia. Dormia até meio-dia para tentar descansar. Encontrei o time lá em volta redonda. Aí já tinha o lanche da tarde. O jogo era o finalzinho da tarde, né. Fui para o jogo, machucou. Aí machuquei lá. Tentei recuperar ali para o jogo. Fiquei no banco contra o Santanderia no Maracanã. Só que ele não tinha condição de jogar. Não tinha condição. Mas isso aí, pelo nome, pelo... Claro. Fiquei no banco, o time estava perdendo. Tentei entrar, o músculo... Puff! Rebentou de vez. Rebentou de vez. Aí eu joguei uma... Capenga, né. Mas foi uma das piores derrotas da trajetória, né. Eu tenho dúvidas, assim, que eu guardo com muita tristeza. Flamengo e Santanderia no Maracanã. Porque foi Maracanã muito cheio. A gente era favorito para aquela conquista. E a gente acaba não conseguindo conquistar aquele título. E a outra foi Cruzeiro e... Estudiante ou Independente da Libertadores. No Minerão em 2009. Minerão lotado. O Cruzeiro sai ganhando de 1 a 0. Toma a virada. E os argentinos saem campeão. O Verón arrebentou com o jogo. Aquela ali. Essas duas foram muito pesadas. Não, da Libertadores. Da Libertadores. Em 2009. Essas duas foram muito pesadas pelo fato da gente ter o time até melhor, né. E também estar em casa. É, jogando em casa. A gente vai dar a tua torcida. A tua responsabilidade aumenta. A gente sai ganhando. Tudo isso fez uma... Essas duas foram muito pesadas. Caraca. Muito aprendizado nessa parada aí, velho. Muita coisa para levar. Muita coisa para levar.